Olá, seja bem-vindo ao FMS Viva. Trazer estudantes do ensino médio fundamental para vivenciar a vida acadêmica. Este é o objetivo do projeto FMS Viva, que contou com a presença de alunos e professores de diversas escolas da capital. Isso aqui dá parâmetros, dá segurança, esclarece a cabeça deles e identificação também. A prática é uma coisa, a teoria é outra. Os projetos desenvolvidos por jovens acadêmicos encheram os olhos daqueles que ainda têm muitas dúvidas com relação ao futuro. Teve bastante cursos diferentes, bastante apresentação bem interessante. O aluno pode visualizar melhor a escolha que ele vai querer fazer do curso. Por exemplo, no nosso curso aqui de física, nós estamos mostrando os projetos que são trabalhados, os diversos grupos, então ele tem um contato maior com a física que ele vai aprender. E os outros cursos, mesma ideia. Então acho que isso vai melhorar muito quando ele for escolher a carreira dele. Acho muito importante esse contato. Como em todas as outras atividades oferecidas pelo FMS de Portas Abertas, o projeto FMS Viva contou com o envolvimento de toda a comunidade acadêmica, que não mediu esforços para demonstrar a esses jovens um pouco do caminho que os levará a um futuro de grandes oportunidades.